As meninas da cidade que vem pro interior Só pra galopar nos Mangalaga Machador Não pode ver os brutos de chapéu que já encosta Se nós pegar no laço, posso sortar que elas voltam Vem, brota na roça que a gente não alisa Vou, vou te mostrar porque me chamam de caipira É que elas caem e piram, caem e piram Galopa, 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 galopa e não sai de cima É que elas caem e piram, caem e piram Galopa, 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 galopa e não É que elas caem e piram, caem e piram Galopa, 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 galopa e não sai de cima É que elas caem e piram, caem e piram Galopa, 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 galopa e não sai de cima Banheiro aceso, wi-fi velona Barba mal feita, as mina paixona As meninas da cidade que vem pro interior Só pra galopar nos mangalaga machador Não pode ver os brutos de chapéu que já encosta Se nós pegar no laço, posso sortar que elas voltam Vem, brota na roça que a gente não alisa Vou, vou te mostrar porque me chamam de caipira É que elas caem e piram, caem e piram Galopa, 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 galopa e não sai de cima É que elas caem e piram, caem e piram Galopa, 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 galopa e não É que elas caem e piram, caem e piram Galopa, 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 galopa e não sai de cima É que elas caem e piram, caem e piram Galopa, 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 galopa e não sai de cima Banheiro aceso, wi-fi velona Barba mal feita, as mina paixona Então toma, cavalona Toma, toma, cavalona Vai! Tchau, tchau